Eu nasci para ser professora, e isso se manifestou desde muito cedo e de várias formas na minha vida. Como representante da minha turma no juramento do primeiro livro, em projetos sociais, com os filhos dos amigos dos meus pais, com os meus afiados, com os meus irmãos, como oradora da minha turma na faculdade, com a minha filha Gabriela, com a minha filha Rafaela, com os filhos de parentes, filhos de amigos, com os meus sobrinhos, o Gabriel, a Carolina, com os meus alunos, em diferentes contextos, em diferentes cidades, com diferentes realidades e possibilidades, de diferentes formas, nas minhas palestras, nos meus cursos, nas minhas redes sociais, e com as minhas alunas dos meus cursos. Ser professora para mim não é trabalho, é ter minha paixão remunerada. Prazer, eu sou Vivian Mazeu.